Consagração ao Sagrado Coração de Jesus, ditada a Helena, em 28 de novembro de 1983. Ó Jesus, sabemos que foste manso e ofereceste por nós o vosso coração, coração coroado por espinhos e pelos nossos pecados. Sabemos que hoje também rezais pela nossa salvação. Jesus, lembrai-vos de nós quando cairmos no pecado. Fazei que, por meio do vosso Santíssimo Coração, todos nós, seres humanos, nos amemos. Desapareça o ódio do seio da humanidade. Mostrai-nos o vosso amor. Todos nós vos amamos e desejamos que o vosso coração de pastor nos proteja de todo o pecado. Entrai em todos os corações, ó Jesus. Batei, batei a porta do nosso coração. Sede paciente e perseverante. Nós continuamos ainda fechados porque não compreendemos a vossa vontade. Batei continuamente. Fazei, ó bom Jesus, que saibamos abrir para vós os nossos corações, ao menos quando nos lembrarmos da vossa paixão que sofreste por nós. Amém. Amém.